Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dicas Inteligentes e Curiosidades. Neste vídeo, vamos explorar a grandiosa represa Três Gargantas, localizada na China, e os impactos que ela vem causando no meio ambiente, surpreendentemente, na rotação da Terra. Essa obra impressionante, projetada para controlar inundações e impulsionar o desenvolvimento industrial, enfrenta desafios significativos que não podem ser ignorados. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de conteúdos incríveis sobre ciência, tecnologia e meio ambiente. A represa Três Gargantas é conhecida por sua vasta capacidade de armazenamento de água, mas essa característica também é responsável por um dos principais problemas enfrentados, a erosão causada pelo imenso reservatório. Essa erosão tem desencadeado deslizamentos de terra, afetando negativamente a biodiversidade e a pesca no mar da China Oriental. Para os defensores da conservação, as consequências ambientais desse fenômeno têm sido motivo de grande preocupação. Além dos impactos locais, a represa também está associada a um efeito surpreendente na rotação da Terra. Estudos conduzidos pela NASA apontam que a construção da barragem resultou em um leve retardamento na rotação do planeta. No entanto, é importante ressaltar que essa mudança é praticamente insignificante se comparada a outros fatores naturais, como a influência da Lua, terremotos e mudanças climáticas. Para ser mais específico, acredita-se que a represa tenha contribuído para um acréscimo de apenas 0,06 microsegundos na duração de um dia. Diante da complexidade dos fatores que influenciam a rotação terrestre, essa alteração é considerada mínima e de pouca relevância para a vida cotidiana. Apesar disso, é essencial ponderar sobre os efeitos cumulativos que projetos como esse podem gerar ao longo do tempo. A busca por soluções mais sustentáveis deve ser uma prioridade em grandes empreendimentos de engenharia. O desenvolvimento responsável requer não apenas a consideração dos benefícios econômicos, mas também o compromisso com a conservação ambiental e a preservação dos ecossistemas. A lição que podemos aprender com a represa Três Gargantas é fundamental para que futuros projetos considerem as implicações ambientais em suas etapas de planejamento. É importante buscar o equilíbrio entre o progresso e a proteção do meio ambiente. Somente assim poderemos avançar rumo a um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e em harmonia com o nosso planeta. Espero que você tenha gostado dessa exploração sobre a represa Três Gargantas e seus impactos na Terra. Se achou esse conteúdo interessante, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe essa informação com seus amigos, para que juntos possamos promover a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e da preservação ambiental. Até a próxima!